Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala novamente, Samuel Gastro Gaming, trazendo mais um jogo para o canal E hoje eu vou começar uma série de tutoriais de como jogar Good Gaming Parrys Um jogo que era da época de PC, passou muito tempo sendo PC De 2010 até 2015, não, até 2017, só depois de 2017 que ele passou para celular Na época quando ele era de celular, ele não era um conteúdo muito acessível E agora, depois de 2020, ele ficou mais acessível ainda Há dicas que eu vou começar a dar no vídeo de hoje para vocês, é sobre o que? É sobre nível de 0 a 10 Como que eu vou evoluir o meu castelo no nível 0 a 10 em questão de 5 dias ou até 3 dias? Isso é muito fácil, para quem quer jogar, vocês podem ver aqui que eu estou no nível 34 Mas eu estou no nível 34 apenas 20 dias jogados E muita gente se pergunta para mim, principalmente na aliança que eu estou aqui Como você chegou até esse patamar tão rápido? Lembrando pessoal, eu jogo Good Gaming Parrys desde 2010 Então, já fui de alianças fortes, já fui da aliança que predominava o servidor brasileiro Que era a famosa Snow, que agora não é mais a dominante, a Snow já faliu faz um tempo Então, eu conheço algumas técnicas e alguns meios que ajudam muito mesmo na evolução A primeira coisa que vocês têm que saber é que até o nível 40 Vocês têm que ter pelo menos 6 pedras e 6 madeiras Que são essas construções aqui que todo mundo sabe Tenha pelo menos 6 de cada uma porque rende bastante recurso Mas ele não dá recurso suficiente Tanto é que vocês podem ver aqui Que de missão, eu estou lotado de missão Pessoal, eu acho que é só focar em missão que sobe E não é isso que sobe o seu valor bem alto Tanto é que vocês podem ver aqui Que para mim o pá, eu já posso pá para o nível 7 Mas também eu posso pá para o nível 8 E para o nível 9 já eu posso pá os castelos Por quê? Porque eu foquei em outras missões para evoluir E esqueci essas abas de missões que estão aqui Eu deixei elas de lado Eu foquei em eventos, foquei em ataques a barões Em outros tipos de ataque que me rendeu muito mais pontuação O que eu recomendo para você de nível 0 a 10 no começo Construa, vai construindo as coisas, vai realizando as missões Só que venha na aba aqui do mapa mundo E ataque os barões Não importa o quanto de soldado você tenha Venha e ataque barões Ataque o máximo de barões possível que vocês conseguirem Tanto é que aqui eu já estou no nível 27 já Desse barão Esse barão aqui já está no nível 14 Esse outro está no 13 E muitos outros também estão aí quase 10, 12 Tem alguns que eu já mudei de local de castelo Porque os barões estavam fortes demais Então querendo ou não Eu tive uma demanda muito grande De ataque ao barões Ah, mas o pessoal pode perguntar Ah, mas ataque de barões dá pouco XP No começo não é pouco XP 2 de XP 3 de XP 5 de XP Já te ajuda a evoluir muito e muito e muito rápido o jogo Então se dediquem a isso Ataque o maior número de barões Se você está jogando no celular É mais fácil ainda Porque você pode vir aqui Na parte de atacar É uma hora e meia Para mim atacar o barão Mas eu posso assistir um vídeo E já pulo essas uma hora e meia E ataco logo em seguida Então isso Me ajuda muito A evoluir E ganhar 20 25 de XP agora Que ajuda muito mesmo Se vocês forem ver Se eu fazer os 3 ataques aqui Dos barões Usupador que eu tenho aqui No nível alto Eu vou conseguir no mínimo 40 a 60 de XP Atacando os 3 Desse nível que eu tenho Isso é muito bom Porque as vezes Quando você já está dentro do castelo Dentro do castelo aqui Fazendo as missões As missões As missões são demoradas Que nessa aqui Demora quase 5 horas Só que ó Se a gente ver na informação Ele vai me dar apenas 16 de XP Quando chegar no nível 7 Sabendo que ataques de barões Usupadores Em questão de minutos 2, 3 minutos Eu já ganho O dobro Do que está esse valor Então é isso Que vai fazer vocês No começo E durante o jogo Evoluir São ataques Ataques a barões E ataque ao resto das coisas Eu estou com muito soldado aqui Porque vai abrir um evento E estou tentando Upar o maior número De horas possíveis Para conseguir realizar Este evento Aqui na abinha aqui embaixo Perto das partes Dos eventos E tudo mais Vocês vão ter Até o nível 10 Até o nível 12 Na verdade Se eu não me engano Vocês vão ter Direito A recompensa Se você atingir Um nível Num determinado Tempo Que o jogo Exige Uma semana Um dia Dois dias Então vocês atacando Barões Você conforme Conseguir E vai ter um número De saudade Muito infinito Que você vai poder Acabar perdendo Por conta de alimentação E tudo mais Que contém o jogo Acho que todo mundo Sabe disso Os soldados São partes da alimentação Eles gastam comida Eu tenho mais soldados Do que eu estou Produzindo comida Como vocês podem ver Aqui embaixo Então vocês Tendo muito soldado A comida acaba rápido Para eles não desertar Gaste o máximo Dos barões Eu em questão De dois dias Dois a três dias Vamos lá Vou falar Dois dias Três dias Eu já estava no nível Quinze praticamente Então eu evolui muito Fazendo as missões Foi uma evolução Incrível Roda da fortuna Ajuda muito Open E constrói tudo Casas Eu recomendo Doze casas Agora quando a gente Eliminar Que eu vou falar Mais pra frente Nos envios Mais pra frente Tanto a pedra Como a madeira Por que Que se tira Essas dois Coisas aqui Vocês vão entender O por que Vocês vão eliminar ele A casa de fazenda Eu também recomendo Ter doze Mas por enquanto Eu estou só com seis Até eu liberar espaço Invista também Bastante Em conseguir Recursos Em conseguir Praticamente Ordem No seu castelo Ela ajuda Muito Muito Nisso mesmo Esses dois aqui Também É importante Ter oficina de defesa E oficina Oficina de defesa E oficina De cerco Mas só pra você Realizar as missões E após isso Também É recomendado Excluir eles Também Porque vocês Conseguem mais Mais equipamentos Pra ataque Em eventos Em roda da fortuna Do que ficar Gastando materiais Pra produzir ele Então ele não tem Utilidade nenhuma Se você for contar O tanto De equipamentos Que você ganha Por evento realizado Assim Como também Aqui a gente vê A casa da guarda E a taberna Que não ajudam Muito Tem outras coisas Também que eu vou Explicar O que não ajuda E que vocês devem Retirar Mais pra frente Você que também Está começando Sempre É sempre Quando você for Capturar Porque vocês vão ter Como capturar Postos Avançados Que vão ajudar Vocês no jogo Criem o que Não vão atrás Desse daqui Que vocês estão vendo A pequenininha Que tem Seis de comida Dois de Dois de Seis de madeira Dois de comida Ou Seis de pedra Dois de comida Ou aqui Que você vem aqui Consegue Seis de comida E dois de madeira Não Vocês tem que ver Nesse que tem A elevação aqui Vocês podem muito bem Ver que tem Uma elevação Mas não vai Na elevação Que tem oito de pedra E dois de comida Que é melhor Vocês tem que ir atrás Onde tem O maior número De comida Por quê? Porque esse SPA Serve exatamente Pra isso Pra te dar Mais comida Mais alimentação Pra que você tenha O dobro de tropas Que você teria Em qualquer outra base Até no seu castelo principal Então pra você ter Um exército Muito bom Pra avançar no jogo Fazer eventos Conseguir bastante ponto Vá atrás disso Que tá aqui ó Comida nível oito E madeira nível dois Nunca vá A menos que isso Às vezes Até um pouco mais Em vez de ter Madeira Tem dois E a dois de comida Isso é muito bom também Ajuda muito mesmo Tem que ser esses Como aqui tem dois Só de madeira Madeira é difícil de produzir Mas no começo Aí é fácil Que a gente pode enviar De outros castelos Que contenham Pedra Ou contenham madeira Pra esse castelo Ele é um nivelozinho difícil É Mas ajuda E muito Mais pra frente Também eu vou falar Sobre alianças Sobre os eventos E tudo mais Pra vocês Que os eventos São de suma importância Suma importância Você realizar Todos os eventos Porque os eventos Que vão garantir Pra vocês Materiais Em dobros Pra construir Tanto é que vocês podem ver Que eu peguei coisa Pra caramba Aqui Em breve vai abrir Aqui O rei das sombras Também Que vai ser Coisas muito boas Também Aqui ó Se a gente for realizando As missões Como a gente pode ver Aqui ó Castelo estrangeiro Todos os corvos sangrentes É o próximo Se eu derrotar Vinte e cinco Eu vou conseguir Cinquenta De escudo Esse escudo É escudo caro Escudo que você só consegue Comprar com diamante Então por que Que eu vou produzir isso Se eu já tenho O direito de ganhar Aqui entendeu É uma coisa Bem simples Ó carro de material Ó mais cem Aqui ó Mais um material bom Glória aqui ó Com material bom Também ó Tudo são coisas Que ajudam Muito E vocês não Precisa ficar Produzindo No cerco De defesa E tudo mais No começo Eu recomendo Também Expandir áreas Coletar moeda O máximo que puder Além dos ataques É Cumprir Que são São ditos aqui Como As missões Diárias Que vocês podem ver Vocês compram Essas missões diárias Em acende De ouro Quem tem Em celular Pode assistir Oito vídeos E ganhar Quarenta e cinco É De rubi Que ajuda Muita coisa Muita coisa mesmo Se dediquem Aos concursos De nobrezas Também Que ajudam Pra caramba A elevar Conseguir Uma bela Pontuação Aí pra vocês Então se vocês É de nível Zero a dez Eu recomendo Vocês fazerem Tudo isso Que eu ensinei Pra vocês Beleza Qualquer informação Pode me perguntar Eu trago outros vídeos Sobre alguma coisa Que vocês querem Que eu explique Pra vocês Se vocês querem Também que eu avalie O castelo de vocês É só me passar A coordenada Que eu faço Em vídeo E avalio O castelo de vocês E falo Que vocês devem Construir ou não Lembrando Eu já joguei Muito tempo atrás Eu já fui Nível setenta Lendário Há muito tempo Crescendo É Então eu tinha Um castelo Show Show demais Eu ganhava Em eventos Fazendo Eu ganhava Tantos rubis Tantos rubis Que eu acabei Tirando Essas casas E construindo Casas somente Com rubis Então Eu tinha um castelo Bem top E eu sei o que eu estou dizendo Pessoal Podem confiar E podem seguir As instruções Se vocês vão se dar Muito bem Fazendo isso Beleza Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se gostou Se inscreva Deixe o like Deixe o gostei Um abração a todo mundo Até a próxima Fim com Deus E eu fui Tantos rubis